Música 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 Estou conseguida Eu estou orgulhosa Eu estou muito orgulhosa Eu estou muito orgulhosa Vamos ter que abrir essa árvore inteira É difícil, é difícil essa parte. Pensa, eu tô achando que o papai irmão vai vir aqui e trazer presente pra nós e pra vocês. Eu também tô achando. A parte que eu mais gosto é de pôr as bolinhas e os... enfim. Meu Deus, eu não sei como é que fica o pessoal. Ficou o máximo. Mamãe já tá andando, né? Tá dando uma cara de árvore natal. Pessoal, olha, tá chegando a vez das bolinhas. Mamãe que vocês vão com o pé de feijão. Pé de feijão? Você quer ganhar um pé de feijão? Não, quem ganhar um pé de feijão vai crescer, vai crescer, vai quebrar, vai quebrar. Nesse caso, sabia que só. É verdade, pé de feijão é muito grande. É muito grande, vai até o céu. Vamos ver se nós temos aqui. Olha o que a gente tem aqui. Tá assim, eu vou só continuar assim, ó. Os cachecóis são por último. Eu dou aqui... Nossa, que gigante. Eu já tava com vontade de comprar um gás-copo. Um gás-copo só pra colocar na árvore, mas ele não tinha. Então, eu pedi pra colocar um gás-copo. A nossa árvore... A nossa árvore tá muito simples. Tem que pôr mais enfeite, mais coisas. Porque a escola tem pisca-pisca. É verdade. Pisca-pisca. Tem sol aqui. Não tem bolinhas de Natal? Vamos lá comprar. Vamos lá comprar. Vamos lá. Vamos colocar uma pestão na árvore. É, vamos colocar. Nossa árvore está muito simples. Acho que está faltando alguma coisa. É mesmo? O que será que pode ser? Pisca-pisca. Que tem... Tem estrelinha tipo... Pisca-pisca. Se for dessa aqui. E pega o cipio. Já tem piscos. Tipo assim, pisca-pisca com estrelinhas. Eu acho que vamos usar a magia do Natal. Eu quero que essa árvore tenha ursinho. Eu acho que fica bem bonita. Eu vou pegar o gatinho. Este. Vou pegar o sapo. Vamos pegar o... Esse daqui. Eu estou pegando o gato. Estou pegando esse aqui primeiro. Agora esse parece... É um pandinho, acho, né? Agora eu vou pegar esse aqui. Sapo, sapo. Eu vou pegar um gato. Vou pegar o sapo. Eu vou pegar um gato aqui. Deve pegar uma varinha aqui. Tem um cubo da caúzinho. Esse você merece ganhar. Aqui, deixa eu pôr esse bonitinho no topo. Meu Deus do céu. Eu vou pôr esse aqui. Aqui, aqui, no meu cabelo. Tchau. Não, caiu o panda. Esse é mesmo. O panda. Vou colocar esse aqui. Vou pôr ele. Aqui embaixo. Vou pôr esse aqui agora. Ô, pessoal. Esse daqui. Meu Deus. É aqui. Ô, babi. Você deixa o pandinho na cara. E agora? Pô, meu Deus do céu. Ele não vai caber. Ele tem... Pessoal, vou escolher o presente. Vamos escolher um lugar aí, por favor. Deixa eu escolher um lugar para você. Vamos escolher um lugar para você. Agora esse aqui. Shhh. Ai, meu Deus do céu. A gente está faltando alguma coisa. Uma chaminé para o Papai Noel deixar os presentes. No próximo vídeo, a chaminé. Ou, o que está caído. Ou, está faltando mais cedo. Pessoal, agora sim. Nossa árvore está muito linda com o juicinho. Sim. Está bem enfeitado. Não está sobrando nenhum saco. Está aqui, ó. Aqui, por aqui, por aqui. E agora vamos testar tudo. O que está topando? ye o visto. Ou, o que está Furiano? Tchau. Tchau. Tchau! Tchau! Tchau!